Item de número 9, processo número 48500-3022-2015, requerimento administrativo interposto pelo Grupo Energiza, com vistas à postergação do prazo para cumprimento da regra de acúmulo de recursos na conta contábil de pesquisa e desenvolvimento. Relatou o diretor José Jorosa. Por meio da resolução autorizativa 4.463 de 2013, a ANEL aprovou os planos de recuperação apresentados pelo Grupo Rede, os quais foram detalhados e atualizados pelo Grupo Energiza, para recuperação e correção de falhas e transgressões que motivaram a intervenção nas concessionárias do primeiro grupo, as quais foram adquiridas pelo segundo. E o parágrafo 1º do artigo 12 da referida resolução estabeleceu regime excepcional de sanções regulatórias para a empresa do grupo, incluindo, entre outros aspectos, os investimentos em eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. Cujo prazo para cumprimento da regra de acúmulo dos recursos nas contas contábil P&D e eficiência foi prorrogado a 3031 do 12 de 15, conforme requerimento do próprio grupo. Eu acho que é importante colocar isso aqui. Isso foi colocado em audiência pública lá atrás e aprovado em caráter excepcional. Então, ele tinha que ter cumprido uma série de investimentos no que consta da conta P&D e eficiência e foi dado um tratamento excepcional para que pudesse regularizar isso até dezembro de 12. E, em 19 de fevereiro de 15, o grupo Energizes protocolou na ANEL o requerimento por meio do qual foi solicitado um prazo adicional de 36 meses para o cumprimento da regra de acúmulo da conta contábil P&D, alegando dificuldade para o cumprimento do prazo solicitado anteriormente aprovado pela ANEL. A SPE analisou o assunto e opinou pela manutenção do prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 12 da resolução autorizativa 4.463, conforme o conto da nota técnica número 43. Em 13 de setembro, o assunto foi a mim, distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de requerimento administrativo do grupo Energizes para recálculo da regra que foi examinada, que foi estabelecida na resolução autorizativa 4.463, de 2013. A Procuradoria não exerceu parecer nesse processo, então opina pela manutenção do comando da resolução 4.463, de 2013, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trato-se, então, de solicitação do grupo Energizes para concessão de prazo adicional de 36 meses, contrado a partir de dezembro de 2015, para regularização dos investimentos de P&D nas concessionárias recentemente assumidas pelo grupo. E, de acordo com a requerente, até 31 de 12 e 15 precisariam ainda ser aplicados no programa de P&D aproximadamente 37 milhões para equilibrar o saldo existente. E que, de acordo com sua experiência, não é possível que a regularização dos saldos ocorra dentro de um prazo regulamentar. Salientou que o desembolso anual histórico do grupo Energizes é cerca de 14 milhões com esse programa, o que demonstra grande dificuldade de correção de tal volume de passivo em tão curto espaço de tempo. Conforme corretamente destacou a SPE, a regra de acúmulo dos recursos na conta contábil P&D das empresas de energia elétrica foi estabelecida em maio de 2008, mediante resolução normativa 316. A referida regra foi mantida na resolução 504, que sucedeu à resolução anterior, e permite acumular na conta P&D um valor máximo equivalente ao investimento compulsor nos últimos dois anos. Não há dúvida que são grandes os desafios do grupo Energizes, quando assumiu o controle das concessionárias que estavam sob intervenção da NEL. No entanto, a flexibilização do regime especial de sanção, tal como requerido, não é possível, e sobretudo porque as condições para que o grupo Energizes assumisse as concessionárias foi amplamente discutida, inclusive com a realização de audiência pública, como bem disse anteriormente. Assim, o prazo fixado na resolução autorizativa 4.463 deve ser mantido. Em face do exposto e do que consta o processo em tela, voto por conhecer e negar o provimento ou requerimento administrativo, interposto pelo grupo Energizes com vista à postergação de prazo estabelecido na resolução autorizativa 4.463, de 2013, para regularização dos investimentos em P&D. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme leitura do dispositivo feito pelo diretor relator. Próximo item.